Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma decoração dos doces do temão maranhão que eu vou fazer para o mês-versário do meu bebezinho Henry de 7 meses. Já peguei aí essas massas, né? Essas massas eu já tenho aqui que foi dos doces que eu fiz da semana para entrega e eu aproveitei todas as massas para poder fazer a decoração dos doces dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau. 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 Como a mão de uma camara de chocolate aqui, vai impedir que ela quebra novamente. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Amém. Gente, olha aí os doces, como ficou, ó, aranhinha, zap, ou, sete meses, né, aí aqui as porta-retratos, os pirulitos, ó. Amém.